A Prefeitura de São Roque decidiu que vai restringir a entrada de pessoas não vacinadas em locais públicos e privados na cidade a partir da próxima semana, tá gente? Deixa eu chamar a Jaqueline França que está ao vivo aqui com a gente e traz todos os detalhes. Boa noite, Jaqueline. Oi, Leandro. Boa noite pra você e pra todo mundo que está acompanhando o Noticidade. A intenção da Prefeitura de São Roque é incentivar a vacinação. Eles tomaram essa decisão depois de uma reunião do Comitê de Combate ao Coronavírus na cidade e acharam que essa decisão vai fazer com que as pessoas que ainda não se vacinaram tomem a vacina. Tem muita gente que ainda nem tomou a primeira dose da vacina, então a Prefeitura quer fazer com que mais pessoas se vacinem. Isso vai começar a valer no dia 13, logo depois do feriado, na quarta-feira da semana que vem. E pra entrar nos estabelecimentos, tanto público quanto privado, a pessoa vai precisar apresentar aquele certificado da vacinação que a gente recebe logo depois que toma a dose, ou então você pode fazer isso também de forma digital, colocar no seu celular. Então você sempre vai ter que apresentar quem for circular em São Roque. Os detalhes sobre como tudo isso vai funcionar e também fiscalização vai estar no decreto que vai ser publicado na sexta-feira, nesta sexta-feira depois de amanhã. Então a gente vai acompanhar essa história. Mas São Roque, na verdade, está acompanhando o que muitas cidades têm feito, né? A gente fez uma reportagem recentemente mostrando que os fóruns aqui do estado de São Paulo já estão cobrando o certificado da vacina e outras cidades aqui da região também estão fazendo isso. Desde segunda-feira, em Mairinque, por exemplo, pra entrar nos prédios públicos, só apresentando certificado de vacina. Isso vale pros servidores, pra todo mundo que trabalha ali na cidade. Na Câmara de Votorantim também está valendo. Então é importante que as pessoas se conscientizem da importância da vacinação. A gente sempre tem falado sobre isso, a gente divulga as vacinações, todo mundo aí tomando. Eu estou ansiosa pra minha segunda dose e eu acho que é mais ou menos nessa linha. O que a Prefeitura de São Roque espera é que mais pessoas se vacinem. A gente lembra que os menores de 12 anos, que não são obrigados a se vacinar, não vão precisar apresentar nenhum certificado, é claro, Leandro.